Boa tarde a todos. Hoje nós estamos aqui em frente ao Poupa Tempo, aqui na Via Express. Nós estamos representando a associação, através de todos os nossos associados das autoescolas, para a gente fazer um manifesto referente à reabertura do DETRAN, do Poupa Tempo, já fazem quase quatro meses que está fechado devido à pandemia. Então eu estou representando aqui a associação. Hoje a nossa amiga aqui, a Mara, é a nossa nova presidenta da associação eleita esse ano, esse mês, né Mara? Nós viemos aqui com todos os associados, nós estamos em mais de 17 autoescolas, né, trabalhando, e o povo, a população merece mais atenção, carinho perante o DETRAN, perante o governo, né, que a entidade está totalmente fechada. Hoje com toda a modernidade, né, internet, com tudo aí, a gente não pode trabalhar, marcar exame, fazer nada. Então nós viemos aqui hoje, né, reivindicar a reabertura do espaço do Poupa Tempo para poder trabalhar conosco, né Mara? Nós estamos preocupados com a saúde financeira, tanto das nossas empresas, que já estão há 120 dias sem nenhuma forma de trabalho, como o cidadão que precisa dos serviços do DETRAN e dos trabalhos dos Centros de Formação de Condutores. Então a ideia é essa, DETRAN. E aí, quando poderemos voltar? Nós já estamos prontos com todos os protocolos exigidos. Só falta o DETRAN finalizar data para a gente começar a atender o cidadão. Essa é a nossa ideia. Obrigado.